É que está muito mal a comunicação social, está muito mal, essa é a presença do tempo. E nós da Associação 25 de Abril temos alguns episódios, os mais no passado, outros recentes, que mostram bem que hoje o 25 de Abril e a Associação 25 de Abril não vende na comunicação social. Bom, eu gostava de aproveitar, até porque isto irá para o blog também, de ânimo, que ficámos absolutamente indignados com o tratamento que a comunicação social deu ao seminário sobre justiça igual para todos. Só vá lá à procura, para usar aquela velha imagem que se começou a usar há muitos anos, que só é notícia quando é um homem a morder o carro. Era isso que eles queriam, ainda para cima caímos no dia em que estava na guerra a questão dos prazos do processo, com o sacra, que se companhia, e portanto, era isso que se criam. E se nós formos ver depois, quer as televisões, quer os jornais, praticamente não falam que a organização daquele seminário foi da Associação 25 de Abril. É uma coisa absolutamente... Em termos de televisões, estive a tentar ver e recebi muitos imputos nesse sentido, penso que foi só a 5 notícias, num dos noticiários, que abria a notícia sobre isso, dizendo, num seminário organizado para a Associação 25 de Abril, pronto. E depois houve vários amigos meus que me disseram, o que é que tu andavas a fazer atrás do Presidente da República? O que é que tu estavas ali, na mesa? Porquê? Porque não diziam que aquilo era a organização da Associação 25 de Abril. É lamentável, mas não é novo. E há pouco tempo tivemos também um episódio triste, com a média capital, de que fizemos aqui um curso para professores sobre o passeio temático aqui, recordando os locais onde se deu a Associação 25 de Abril, em Lisboa. Quisemos visitar as instalações do antigo Rádio Clube Português, pedimos autorização. Isso foi num sábado, depois de vários problemas, e na segunda-feira, estou claro, não nos a perguntar se era preciso. De maneira que eu venho fazendo declarações pessoais e íntimas de que vou cortar com os jornalistas, vou-me começar a dar entrevistas, vou-me começar a colaborar, porque, como devem calcular, estão provenientemente a pedir-nos solicitações, principalmente quando querem fazer peças sobre o que se passou, lá vêm pedir, mas vamos continuando a colaborar, porque ainda para cima a maior parte dos jornalistas que fazem a ação concreta não têm responsabilidade direta, não têm culpa nenhuma, são pessoas boas, boas relações, e portanto, agora, de facto, a comunicação social chegou ao ponto a que está neste aspecto. Havia um outro aspecto que eu queria levantar aqui, e por este tema, de ir aos nossos convidados também, se puderem abordá-lo, porque tem que ver com o seminário que fizemos na segunda-feira sobre a justiça igual para todos, que é o facto de, hoje em dia, se fazerem muitos julgamentos de possíveis crimes na comunicação social. Eu sei que a comunicação social é importante para evitar que metam na gaveta ou debaixo do tapete determinadas ações de poderosos ou, às vezes, menos poderosos. Sei que isso é um facto, mas nós não podemos criar uma situação em que haja um orgulho, um réu, que seja absolvido no julgamento e que isso já não é possível de nada, porque já está condenado na praça pública, através da comunicação social. Eu, por exemplo, questiono se é correto que os jornalistas se possam constituir assistentes nos processos de investigação. Questiono isso, porque isso é meio caminho andado para justificar a quebra dos segredos de justiça. Deixa de haver segredos de justiça, ele está lá assistindo, tem os indiretos todos e é o rega-boves na comunicação social aquilo que nós temos assistido ultimamente. E, como ainda para cima, a justiça, e esse é um aspecto que não faz parte deste debate que nós fizemos na segunda-feira, a justiça, hoje, em Portugal, em muitos casos, prende primeiro para investigar depois. Eu, por exemplo, na segunda-feira, na Govengan, uma das coisas que me sensibilizou foi ouvir a afirmação, a informação, esse foi a Procuradora-Geral da República, não sei se a Ministra da Justiça também falou nisso, de que quando em Portugal se dá, se tenta atacar a justiça porque anda muito devagar, e se dá o exemplo do Madoff nos Estados Unidos, que foi preso em três meses, não, o Madoff acabou de ser investigado durante nove anos. Durante nove anos, andaram a investigá-lo. Aqui, em Portugal, o que é que assistimos ao contrário? Primeiro prende, vai-se dentro, e a seguir vamos investigar e depois levarmos tempos e tempos para fazer a acusação e para levar a julgamento. E aqui, a comunicação social tem um papel importante nisto que eu gostava também de oferecer. Muito obrigado, Fia, muito obrigado, Adrino, por estarem aqui.